Música 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 Ó, tá vendo que eu desmarquei Tô Segue, segue rent a rua Tá, desmarquei Tá Eu vou lá comprar ver se tu consegue. Rente a rua e com o L1R. Tá, desmarrei. Tá, beleza. Vou lá. Se tu seguir, rente a rua e ir devagarinho, tu vai chegar no apartamento. Pulou? Pulei. Tô indo. Rente a rua? Rente a rua. E faz a curva certinho também. Que curva? Tem uma leve curva pra direita. Vai um pouquinho mais na rua. Tá. Torrente e rente a rua. Pode ir entre o cinza e o preto. Tô indo. Ó, tem uma curva agora. Tá. Torrente e rente milhões aqui, hein. Tá, agora se tu ir... Caralho, bugou. Ah, é. Bugou. O que que houve? Não sei, bugou. Caí na rua. Tá muito mais alto que eu ou não? Tô, bastante coisa. Tô caindo demais, eu acho. É que você é muito gordo. Tu tá comendo rabanada? Ah, entendi. Rabanada. Nunca comi rabanada, não? Não. Nunca comi na minha vida. Nunca comi rabanada? Não. Caralho, que tipo de... Ah, ele foi parar na rua, não é? Ah... Eu também. Ah, dislike. André, vai tomar no cu esse glitch do caralho. Ah, vou pular logo também. Foda-se, vai. Vai, envolve o carioca. Isso. Vambora. Vai dar, hein? Agora vai, hein? Agora. Senti. Que delíquia. Com as perninhas encolhidinhas aqui, ó. Na posição fetal? Só curtindo o glitch aqui, pô. A cidade por baixo. Por do sol? Adolgo. Pior que é mesmo. Tem que ir logo nessa porra que essa merda escureça, né? Por quê? Ah, porque de noite é dislike. Não gosta de noite? Não, nem curto. Moleque de família. Tá, fiz a Corvitches. Ah, vai tomar no cu, cara. Sai na rua de novo. Vai pro lado aí, cara. Tentando andar, ele não quer andar, não. Védio. Bora, velho, porra. Aí. Oi. Tá, vou ter... Ah! Caralho, quase me jogou lá embaixo, cara. Agora vai. Tô mais alto que tu. Porra, passei direto, não peguei nada. Tá, agora vai. Mas segue o caminho que às vezes dá. Segue? Tu não falou que era ali, caralho? Mas é. Às vezes buga. É, não foi. Caralho, caiu. Deu certo aqui. Deu? Bota a primeira pessoa. Caralho, que porra de lugar é esse? Ih, rapaz. Tô na tela de seleção de personagem aqui, cara. Eu não consegui. Ih, rapaz. Like? Caralho, maneiro. Só que eu não consigo passar no lugar nenhum, né? Caralho, não tem física aqui, não. Peraí que eu não quero cair aqui, cara. Calma aí. Vamos ver se dá pra dar tiro aqui no chão. Não tá fazendo os barulhos, minha arma. Qual a coisa? Maralho, não sei se... Deixa eu ver se o vidro quebra aqui. Não, esse vidro aqui não quebra. Caralho, que loucura. Carrega aí essa merda. Caralho, moleque. É como se não tivesse vidro aqui. Será que eu consigo pular? Caralho! Que viagem, cara. Tem um vidro, mas só que não tem. Eu consigo pular por dentro do vidro. Ih, e é... E é dentro da delegacia mesmo esse local aí. Caralho, maneiro, mané. Dá pra quebrar isso aqui? Não. Minha arma não tá fazendo barulho. Que doideira. Será que dá pra passar aqui? Não sei. É igual que a off-dut é a... A de você falar o ferro, então. Hã? A off-dut é que a arma é esse mesmo barulho. Ah é? Vou tentar passar por aqui. Caralho, dá pra passar, moleque! Que maneiro! Maneiro, André! Então dá pra fazer a mesma coisa no apartamento que a gente é burro. Entendi. O resto que tá aqui, calma aí. Tem um... Tem um caderno aqui em cima aqui, cara. É foto do Michael. Não, é do Trevor. Caralho, maneiro! Deixa eu botar aqui um... Deixa eu botar o sniper aqui. Ah, eu sou burro. É, rapaz, é do Trevor aqui. Tem uma imagem... Tem duas... Tem umas fotos do Trevor aqui. Com as digitais dele. Maneiro! Se eu te falar que eu cheguei no delete, pulei, hein? E esqueci de comprar o paraquedas. Ah, cê é burro, hein? Loucura! Caraca, maneiro, moleque! Deixa eu dar uma olhada ali, ó. Deixa eu ver se consigo... Deixa eu ver se dá pra acessar mais alguma coisa aqui. Celo like triplo? Esse tem celular quádruplo. É que eu só tenho um peru. Se eu tivesse dois... Ah, é verdade. É verdade. Caralho! 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 Tem um monte de sala aqui, André? Eu explodi muito pouco. Caralho! Que maneiro, cara! Tem um monte de sala aqui. Dá pra passear legal, viado. E tem alguma coisa na sala ou não? Cara! Tem... Ah! Ah, tá! Essa daqui é aquela sala que... Que você bota o nome no... Que você troca a roupa do personagem, tá ligado? Que ele fica em pé num papel que tem na parede E aí tu fica trocando a roupa dele. Uhum, uhum. Onde... Quando tu é preso ele tira a foto e tal. Calma aí. Caralho! Tem um número aqui do... Do policial que... Fez o bagulho. Tem várias digitais aqui. Caralho! Que maneiro, moleque! Maneiro! Que que tem pra cá? Eu gosto que tem esse papel aí. Um monte de papel em branco no mural. Tempo que pendura papel em branco no mural. Ih, valeu! E parede! Tem parede! Ah, importante! Caralho! Maneiro! As portas não tem física. Tu passa batidão pelas portas. Lá no apartamento que eu fui... Não dava. A porta era dura. Será que dá pra continuar aqui? Dura? Ui! Chequei a limbo. Não! É, é... Tem... São os corredores que dão pra lugar nenhum. Que loucura! Maneiro! Cadê tu, cara? Caralho! Tô tentando ir aí. Caralho! Entrei no limbo aqui de novo. Limbo limboso? É... Tô vendo o céu aqui estrelado. Caralho! Pra mim fica tudo roxo porque eu tô com óculos roxo. Caralho! Que maneiro! Você tentou tirar a terceira pessoa? Oi? Tentou entrar na terceira pessoa. Eu tô em terceira pessoa direto. Agora que eu... Vê se... Calma aí. Deixa eu botar uma arma aqui pra eu saber onde é que eu posso andar. Eu não consigo ir aí. Impressionante. Cara, não consigo mirar. Não consigo tirar do chão. Não sei porquê. Por quê? Vê se tu consegue me ver daí onde tu tá. Dá pra andar pra cá. Consegue ver alguma coisa da rua ou não? Oi? Não. Não consigo ver nada. É, a princípio tá bem em cima de mim, mas eu não tô vendo nada. Vou andar no foda-se aqui. Vamos ver o que acontece. Vou ser uma granada. Onde tu tá? Cara, tem hora que o meu tiro não faz barulho. Tem umas paredes aqui invisíveis. Eu não sei se é a ca... Tu tá aí embaixo da rua. Mas tu tá do lado da delegacia. Não sei se é... Caralho! Viagem! Eu entrei aqui na parede, mas não consigo fazer mais nada. Tu entra na parede e pronto. Não dá pra andar pra lugar nenhum. É, eu tô embaixo da rua mesmo. Maneiro. Ah, é maneiro esse. Que legal. Porque tu não consegue ver nada quando tu tá criando. É verdade. Caralho, fiquei preso agora. Fiquei preso, não consigo acessar a outra área ali. Que eu tava antes. Aquela área que eu... A área que eu entrei primeiro, eu não consigo mais acessar. Pelo vidro? Não dá? Não, não. É... Eu não consigo voltar. É, eu não consigo. Agora tem uma parede invisível. Que loucura. Pô, maneiro. Mas foi maneiro. Foi maneiro. Foi maneiro. Foi maneiro. Foi maneiro. Foi maneiro. Foi maneiro.